Música Busquei fugir a tristeza em qualquer distração E promovi uma festa na sala modesta do meu coração E ingenuamente a alegria ousei convidar Esperei, mas no fim o silêncio falou Desperta desta ilusão que a alegria não venha perder o teu cartão Sentir então que uma luz me fugia Era a esperança que se despedia E o desengano na mais cruciante ironia Abraçou-me a sorrir tão cruel, tão mordaz Que eu jurei não sentir ilusão nunca mais Música 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 Busquei fugir a tristeza em qualquer distração E promovi uma festa na sala modesta do meu coração Ingenuamente a alegria ousei convidar Esperei, mas no fim o silêncio falou Desperta desta ilusão que a alegria não venha perder o teu cartão Sentir então que uma luz me fugia Era a esperança que se despedia E o desengano na mais cruciante ironia Abraçou-me a sorrir tão cruel, tão mordaz Que eu jurei não sentir ilusão nunca mais Música 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 Música